Cruzeiro e Atlético Paranaense fazem o Clássico no Mineirão hoje às 7 da noite. O que esperar desse jogo? Eu espero dois times com muitos problemas emocionais. Por quê? Porque o Cruzeiro vem de uma sapatada contra o Bahia e o Atlético Paranaense vem de três resultados onde poderia ter vencido bons times e ter um bom gol no último minuto. Agora até sem técnico ficou. O Cruzeiro vem num momento que, se conseguir fazer um bom primeiro tempo, deslancha. Mas se esse primeiro tempo não acontecer, teremos vários problemas. Que time o Seabra colocará em campo? Na minha opinião, ele vai manter a mesma base com o Kaique no lugar do Marlon. Pode entrar a Barreal também, seria uma ótima notícia. Mas ele tem condições? Eu espero que sim. Já do Atlético Paranaense, não dá pra saber o que time vai jogar. A gente pode saber que é um time muito bom. O Atlético Paranaense tem um time melhor que o Cruzeiro. O Atlético Paranaense ia ganhando do Flamengo em casa, ia ganhando do Botafogo fora. Apesar que empatou com o Corinthians, que não é um grande time. Mas de fato tem um trabalho bem mais longevo do Cruzeiro com relação ao time. É um time muito mais pronto. Mas é um jogo imprevisível. O que você acha? Da Cruzeiro? Da Atlético Paranaense?